Bom dia, gente! Estamos em Santa Catarina, mais precisamente estamos em Bombinhas nesse momento. A gente veio pra cá com o convite da Secretaria de Turismo pra fazer várias atividades. A gente tá fazendo uma road trip de oito dias. Começamos terça-feira à noite em Balneário. Viemos ontem pra Bombinhas. E aí, hoje, a gente vai começar a fazer as atividades ao ar livre, porque o tempo tá mais ou menos, até então a gente só fez comer. Não que seja algo ruim, muito pelo contrário, né, que é bom demais. Mas agora a gente vai fazer mergulho. O Brasil quer saber como é que você se sente indo fazer o seu primeiro mergulho. Como eu vou me sentir molhado. Molhado, bom! Muito bom! Qual é a maior dificuldade? Eu mergulho? É. Vou botar essa roupa molhada. Essa é a parte mais difícil. Não consigo, não entra mais. Bom, vai ter que botar a turma no chumbo. Como é que faz? Ah, as duas juntas? Aí. Tá boa. Caraca, não vai. Ele tá aqui a... Tá aí. Eita, foi! Eu tô zoando, mas ainda não tentei, então assim... Não, é difícil demais. Isso, boa! Bora! O segundo momento de tensão é colocar vocês dentro da água. Pela primeira vez. Ela aguenta 10 metros de profundidade e a gente vai a tipo 6, 8... Mas dá medo, né? Dá medo. Parece que tá super à vontade. É porque vocês estão indo de mim, mas é porque vocês não estão vendo ela atrás da câmera. Pronto, gente, essa é ela. Vocês acham que tava bom? Tá não. Já estamos dentro da água, agora preparados, né? Estamos prontos. Fui convencido a fazer algo na vida que eu nunca tinha feito. É bem maneiro. É bem diferente do que eu imaginava. Cara, a gente ficou 40 minutos quase, 35, 40 minutos embaixo da água. É que eu acho que quando antes você entrar na água, você acha que vai ser muita coisa tipo pra fazer e vai ser confuso. Só que aí quando você entrar lá, você meio que esquece de tudo e fica tudo bem. É, é meio isso. Você só tem que se preocupar em respirar e não entrar água na máscara. De resto, a gente foi guiado. Bom dia, gente. Finalmente com o sol. Ele veio, ele abriu. Ontem acabou que depois do mergulho a gente foi almoçar e aí o mundo caiu. Ficou chovendo até a noite. Choveu demais. Então a gente não conseguiu fazer todas as coisas que a gente queria fazer aqui. Mas agora a gente vai embora de bombinhas. Daqui a algumas horas a gente vai conseguir aproveitar nossos últimos instantes com esse tempo bonito. Então agora a gente tá fazendo a trilha da sepultura. Deixa eu passar aqui pelo Pucu da Bom Dia, Pucu. Seja educado. A gente começou na praia da sepultura e aí a gente vai andando até as piscinas naturais que tem aqui. O Luiz, que trabalha aqui na Secretaria de Turismo, ele tava contando pra gente que tem duas trilhas diferentes. Uma que você vai margeando e aí você dá a volta em toda a ponta. Você vai indo pela beirinha da água e tem uma trilha que você meio que corta caminho. Que talvez não seja tão bonita, mas ela é mais rápida. Como a gente tá com pouco tempo, é essa que a gente vai fazer. Chegamos! Fizemos a trilha curtinha, foi bem rapidinho de chegar. Olha só o visual que maravilhoso. É um sobe e desce assim, você tem que vir com cuidado, tem que vir com atenção. Mas é tranquilo. Se não fosse o Luiz, talvez eu tivesse descido assim. É, teria descido rolando até aqui embaixo, mas já tá tudo certo. Como é que foi ficar na piscininha? Ótimo! É bom? Eu quase caí algumas vezes. Hum! Mais sobrevivi, foi intacta. Tá mesmo? Não escorreguei. Deixa eu ver. A água é como? Ah, geladinha que é mais gostosa. Gelada? Não é tipo... Quente porque ela fica paradinha? Ou não fica tão parada assim? Eu tô 100%... É porque vem a mundinha e dá aquela refrescada, né? Entendi. Mas é isso, eu adorei, sinceramente. Que bom que foi um dia lindo hoje. E aí a gente tá encerrando nossas atividades aqui no Bombinhas. Só falando de dia lindo, você não tem noção do céu azul que tá atrás de você. Tá incrível, né? Tá, tá bizarro. Eu tenho noção atrás de você comentar. E aí é isso, a gente tá encerrando as nossas atividades por aqui. Não deu pra gente fazer tudo o que a gente queria, mas a gente tá muito feliz. Pelo menos a gente conseguiu curtir um pouquinho. Tivemos a companhia do grande Luiz. Sim, super agradeceu Luiz e a Secretaria de Turismo de Bombinhas. Sim, super agradeceu.